Oi, vocês! Então, meninas, hoje o meu vídeo vai ser pra mostrar pra vocês esse kit de pé calcador da Máquina Reta Industrial. Então, tem muitas pessoas que compram e não sabem usar todos os pezinhos, todos os calcadores necessários pra cada tipo de costura. Facilita bastante a nossa vida, facilita bastante a nossa costura, o nosso dia a dia, e a gente tá sempre buscando coisas novas pra facilitar a nossa costura. Se mais nada, dê um likezinho, comenta, compartilha. Quero agradecer aqui as novos inscritos que estão chegando aqui no meu canal, eu agradeço de coração. Então, aqui, vamos começar primeiro por esse imãzinho, esse imã, que é uma base de como a gente vai costurar no local que a gente quer. Por exemplo, eu coloco ele aqui, então eu coloco esse imã aqui, na direção que eu quero, e vou começar a costurar todo o meu tecido aqui nessa basezinha que eu coloquei o imã. Então, ela vai ajudar bastante a sair a minha costura certinha, 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 certinha. Pronto. Essa é a utilidade desse imã. Agora, aproveitando que já passei essa costura dessa forma, e vou apresentar pra vocês outro pezinho colcador com imã. Então, eu vou tá trocando aqui o pezinho. Esse pezinho, gente, é o original dessa máquina, por isso que ele vem com essa proteçãozinha aqui, né, no caso. E, em seguida, iremos usar esse pezinho colcador, esse, ó, porque ele é de press-ponte, a costura que passa por cima da costura. Então, ele tem os dois lados. Ele tem esse aqui, um lado direito e o outro do lado esquerdo. Então, ele faz o press-ponte como assim o lado direito e o lado esquerdo. Ele tem aqui uma alturazinha maior, de um lado. Então, quando eu coloco o tecido dessa forma aqui, esse lado não dá pra encaixar, pra tirar a costura muito em cima. Então, eu tenho que virar esse excessozinho pra que ele passe aqui, ó. Porque ele tem que tá aqui, no meio da costura, pra que a agulha costure aqui em cima do tecido. Então, ele vai direcionar até o final da costura da mesma forma, começando e terminando da mesma largura. E quando é com o outro pé esquerdo, aí a gente vira o excesso todo do tecido para um lado e vamos fazer o mesmo processo do tecido direito. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Eu não tenho ainda aquela haste que eu coloco aqui pra não ficar apertando o parafuso com a chave de fenda, mas tá valendo. Vou colocar aqui porque eu já apresentei ele pra vocês. Então, aqui, ó, a gente coloca na direção certinha e vai passando e ele vai costurando certinho, da mesma largura, sem tirar. E fica um press-ponte lindo, como esse daqui, ó. Todo certinho. Agora, é esse calcador que, inclusive, já fiz um vídeo já explicando como usa ele, que é o calcador de bainha, de bainha de lenço, fininha. Ele tem várias espessuras, várias larguras de bainha, mas essa daqui é a mais fininha, eu não tenho todos ainda. Então, eu tô colocando aqui sobre o meu calcador o meu tecido. Olha, olha como fica esta bainha. Aí, você vai tá segurando, sempre aqui, sempre posicionando certinho, né? E tá aí, gente, feita uma bainha lindinha, fininha. Olha pra essa bainha dobradinha, toda maravilhosa. Olha isso como facilita bastante a nossa vida, gente. A gente tem que tá sempre procurando as melhoras da gente desenvolver melhor o nosso trabalho, mais rápido e com eficácia, né? Outro calcadorzinho. Tem esse calcador aqui, que ele é mais fininho. Então, ele é pra uma costura mais... Eu não quero usar o outro pé normal, o outro calcador normal. Quando eu quero usar uma costura um pouco mais fina, eu já uso esse pé calcador. Como é que eu vou usar, por exemplo? Quando eu tá colocando ele aqui, ele é uma costura reta normal, não faz muita coisa. Mas, ele serve também pra colocar zíper. Se você não... O zíper normal, que não seja zíper de costura... É invisível, ele coloca zíper normal também. Então, aqui eu tô passando a costura normal como... Como um pézinho calcador da própria máquina original que veio nela. Então, ele passa tudo bonitinho, todo retinho. Os pézinhos calcadores de franzir, né? Esse daqui também é um pézinho calcador de franzir. Então, você vai tá regulando aqui o quanto de franzimento você quer. Se você quer muito, se você quer médio, se você quer pouco. Então, você vai tá aqui fazendo toda a regulagem dele. É um ótimo pézinho, eu amei ele. Muito útil, muito mesmo. E franzir muito bem. Então, eu vou tá aqui fazendo a demonstração de como... Inclusive, já tem um vídeo já aí no canal. Que eu já utilizei ele. Já mostrei pra vocês. Então, ele é um... Pézinho maravilhoso para franzir. Olha só. Gente, isso aqui... Vocês não tem noção. Como facilita a vida da gente. Meu Deus. Aqui... É esse regulável, né? Que tem esse parafusinho aqui. Você folga ele. E você vai colocando o franzido da maneira que você quer. Utilizando pra lá ou pra cá. Da maneira que você quer. Esse pezinho. Ah, e tem esse outro. Esse outro pezinho. Não tem regulagem. Ele já vem com a regulagem dele. Certinho. E... É um pezinho também maravilhoso. Muito bom. Mas veio no kit, né? Os... Os três... Calcadores. Então, pra mim, é ótimo. O pezinho calcador, ele também franze naturalmente. Olha como fica todo franzido. No caso aqui, como ele vem com a regulagem já pronta, então ele franze mais. Se você está precisando de um franzido bem franzidinho, ele é ideal pra isso. Esse outro aqui, ele já regula a quantidade de franzido que você quer. Se é muito ou se é pouco ou se é médio. Então, ele tem as suas diferenças em relação a isso, né? Tem outro pezinho também. Calcador. Esse daqui que é regulável. Que tem esse parafusinho aqui. Que você aperta quantas vezes você queira ou até todo aqui. Para que você consiga fazer o franzido. Então, eu vou estar aqui colocando ele já todo regulado. Vou estar apertando o parafuso. E vou estar aqui costurando. Costurando pra ele fazer o franzido. Esse daqui também eu posso regular. Eu também estou podendo regular o franzido dele. Se é muito, ele fica bem juntinho. Se é médio, ele fica mais afastadinho. E se é pouco, ele fica bem mais afastado. Então, fica a seu critério e a sua maneira de usar. Mas é um ótimo calcador. Pense. Amei ele também. Mesmo porque ele já faz a costura reta, normal. Quando eu tiro todo o franzido. Ele faz a costura reta, normal. Então, eu posso estar usando ele para não ficar tirando e colocando. Eu posso estar usando ele para outras costuras também. Entendeu? Aqui, reta. Então, ele está aqui, ó. Costurando reta. A máquina está precisando regular o ponto. Então, esses três pezinhos e colocador já foram utilizados. Os pezinhos de vivo. Aqui na minha cidade chama de pezinho de friso. Friso, que é aquela partezinha que coloca. Mas utilizada em bolsa, sintético. Essas coisas que você esteve querendo estruturar a peça. E você coloca o vivo. Que ele vai estruturar a sua peça. Temos dois pezinhos. O lado direito e o lado esquerdo também. Como é onde a gente encaixa o friso. Ou o vivo, no caso, né? Muitas pessoas conhecem como vivo. E tem o lado direito e o lado esquerdo. Ele tem também interflor, né? Quando a gente faz bolsa sintética e tudo. Para ele deslizar sobre o friso, sobre o vivo. Ele é mais indicado para usar esse calcador teflon. Tá bom? Que é de plástico. Teflon é plástico. Então, vamos para os outros pezinhos e colocadores. De outras utilidades. Aqui, como eu estava dizendo. Eu estava fazendo e não estava gravando. Então, eu vou repetir aqui novamente. Esse pezinho calcador. Que tem essa quinazinha aqui. Serve para colocar o vivo. Então, eu tenho um vivo rosa. E eu não estou querendo usar o rosa. Eu estou querendo usar o amarelo. Então, eu estou usando aqui um tecido para cobrir o rosa. E vou estar fazendo certinho. Ele aqui para cobrir. E esse pezinho calcador vai me ajudar. Porque ele tem uma ondinha mais larguinha aqui. Aqui vem o vivo normal. E aqui ele sobe um pouquinho. Então, ele já está me ajudando a fazer esse... É pregando o amarelo em cima do rosa. Sem grandes dificuldades. Se fosse no pezinho reto da máquina, você poderia até conseguir. Mas dá mais trabalho. Então, a gente está procurando facilidade na nossa costura. E não dificuldade, né? Então, aqui ele encaixa aqui certinho. Nessa quinazinha aqui, ó. Do friso. Do vivo, né? Eu já chamo friso porque aqui na minha cidade o pessoal chama friso. Aqui fazia... Tinha muita fabricação de bolsas. É... Com nalho 600. E aí, a gente usava muito esse friso. Esse vivo que a gente chama aqui de friso. Então, eu vou estar sempre chamando de friso. Mas vocês podem estar sabendo o que é o vivo. Então, aqui a gente cobriu todo o vivo rosa com o amarelo. Porque eu estou precisando do amarelo. Temos também ele aqui no teflon. Então, esse no teflon é a mesma coisa. Vai estar cor rolando aqui em cima. Ele tem essa... Essa ondinha onde vai entrar o vivo. E vai estar fazendo o seu vivo aí perfeitamente. Serve também, gente, para fazer no espaguete. Então, aqui a gente pode estar costurando o espaguete também. E ele vai ficar muito bem colocadinho. Vai ficar perfeitinho. E você pode estar usando a cor que você quiser colocar no tecido. Olha como ele fica aqui bem juntinho. Bem rentezinho. Com o espaguete. A ponto de você puxar. E ele nem querer sair. Mas se puxar muito, sai. Então, ele já é bem útil para você fazer peças pequenas. Porque ele dobra com mais facilidade também. Já o vivo. Esse tipo de vivo. Ele já é mais grosso. Então, eu costumo fazer peças grandes com ele. Então, eu vou estar usando. Esse tipo de vivo. Aí, eu dei um rasgãozinho aqui na minha peça. Para fazer o acabamento do vivo. Que vai ficar para dentro. E vou costurando. Costurando. E costurando. Aí, aqui eu vou fazendo a corvinha devagar. Porque se sair do lugar também. Pode ser que basta agulha em cima. E quebre. Então, eu vou dar aqui. Fazendo dessa forma. Todo o contorno. Dessa bolsa. Com esse... Todo o contorno. Vai ficar bem certinho. E bem legal. Para a minha bolsa ficar estruturadinha. Olha, gente. Aqui no caso. Ela vai ficar bem estruturadinha. Depois que eu forrar e colocar. Tudo. Daí vai ficar forradinho. Aí, aqui. Eu finalizo. Eu vou dar aqui. Obrigado.